da deputada Beatriz Serqueira, que preside essa reunião, e do deputado professor Cleiton, membro efetivo desta reunião. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a situação das creches da rede FEMIG, tendo em vista o diagnóstico e o relatório realizado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia durante a visita técnica feita em 30 de maio de 2022 à creche central da FEMIG, localizada na área do Hospital Raul Soares, em Belo Horizonte, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência agradece a presença e convida a tomar assento à mesa dos seguintes convidados e convidadas. Camila Andrade Dias, mãe de aluno. Seja bem-vinda, Camila, à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Tá bom. Convidamos também Patrícia Monteiro de Oliveira, mãe de aluno. Seja bem-vinda. Convidamos Ederson Alves da Silva, presidente do Conselho Estadual de Saúde. Bem-vindo, Ederson. Convidamos Maria Lúcia Barcelos, servidora da FEMIG. Bem-vinda, Lúcia. Oi, Ederson. Bem-vindo. Obrigado. Convidamos Renato Barros, da direção do CIN de Saúde. Bem-vindo, Renato. Convidamos também Felipe Teixeira Alves, gerente de desempenho, desenvolvimento, inovação e pesquisa da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, representando a Renata Ferreira, presidenta da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais. Bem-vindo, Felipe. Quero registrar a presença também da Roberta, padrão Castelo Branco Avelar, coordenadora da Creche Cantinho Feliz, do Instituto Raul Soares, da Rede FEMIG. Cadê a Roberta? Obrigada pela presença aqui conosco. Quero agradecer a todas, todos que estão aqui, nessa audiência pública, aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, desejar boas-vindas a todas que estamos aqui. Essa audiência é já a continuidade de uma primeira ação da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que no primeiro semestre nós tivemos a oportunidade de visitar a Creche Central lá no Raul Soares. Na oportunidade, as visitas técnicas são atividades institucionais da Assembleia Legislativa, onde a gente se desloca para assuntos que são de interesse da sociedade. Nós já havíamos sido procuradas na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia por várias mães preocupadas com a alteração na forma de contratação dos educadores e educadoras das creches. Antes, a contratação era direta, de modo que, pelo que nós percebemos, havia um controle melhor e as pessoas contratadas, elas tinham a formação adequada para atuar na educação infantil. Houve uma mudança, através de um edital da MGS, e esse edital fez com que, por esse edital, foram selecionadas pessoas que foram substituindo as educadoras que estavam sendo contratadas diretamente pela rede FEMIG. E a substituição não foi uma questão de agradar, foi uma questão de a contratação, e muitas pessoas designadas para atuar, na educação infantil, não tinham a formação para atuar na educação infantil. Não basta ter licenciatura, não basta que eu seja formada em História ou Geografia, para que eu seja designada a atuar em educação infantil. Cada etapa da educação tem uma formação mínima, exigida, adequada. Isso entre outras questões, a rotatividade, a falta de respostas às mães, originaram, então, as nossas ações aqui no âmbito da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós havíamos, então, no primeiro semestre, feito a visita técnica e aprovado encaminhamentos a partir daí. Um dos encaminhamentos era a continuidade, encaminhamentos que a gente aponta à gestão. Um dos encaminhamentos era a continuidade das educadoras infantis, que tinham sido contratadas diretamente pela rede FEMIG. Isso seria importante, porque nós estamos falando de crianças, que é, inclusive, o primeiro momento da socialização, o primeiro momento. Então, esse momento tem que acontecer, dando a tranquilidade à mãe, porque as creches na rede FEMIG têm uma função importantíssima desse também acolhimento para a mãe que está trabalhando, servindo à população. Então, é necessário que esse processo seja de muita segurança para as mães. Então, a modificação gerou uma instabilidade nessa importante prestação de serviços. A rotatividade, rotatividade não é bom. Rotatividade não é bom na escola de ensino médio. O que dirá, no primeiro momento, da criança fora da proteção e do aconchego da sua casa? Então, nós havíamos identificado todas essas e muitos mais, porque os nossos convidados estão aqui e falarão. A respeito, mesmo identificando isso, pedindo a continuidade das atuais contratadas até o término do ano de 2022, a revisão dessa mudança na contratação, mesmo com os pedidos feitos, com o processo legislativo todo feito, nós continuamos a ser procuradas pelas mães, dizendo que as coisas não estavam bem. Ao contrário, não só não estavam bem, como me parece que pioraram. Então, a próxima ação nossa é, de fato, essa audiência pública, convidando todo mundo. Provavelmente, se nós não estamos com transmissão ao vivo na TV Assembleia, estamos no canal de YouTube da Assembleia Legislativa, de forma que, em audiência, um espaço institucional público, nós possamos achar as medidas e o caminho à mediação necessária. Não é possível submeter as mães, que são servidoras do Estado, a um processo de instabilidade, a um processo ruim como está. É preciso que, na gestão pública, você considere as pessoas quando você também vai tomar decisões. Então, vamos batalhar para que essa audiência cumpra a sua função e que a gente consiga sair daqui com encaminhamentos. Eu vou passar, então, as considerações. Nós vamos começar pelas nossas mães, na sequência o conselho e o sindicato, e aí, no final, com uma grande expectativa de que a gente tenha encaminhamentos por parte da gestão da FEMIG, eu vou encaminhar, então, ao Felipe, que aqui está representando a presidência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Podemos começar com você, Camila? Sim. Por favor, com a palavra para as suas considerações. Obrigada. Boa tarde a todos aqui presentes. Então, hoje a gente veio discutir um assunto muito relevante para nós, mães, e eu acredito para todos que estão aqui presentes, e para a sociedade em si. E tudo começou, né, a nossa preocupação começou lá em novembro de 2021, onde nós recebemos o relato por parte das professoras atuantes contratadas pela FEMIG de que haveria a substituição e essa substituição dessas professoras por outros profissionais, que seria da empresa MGS, e que, quando o contato delas finalizaria, elas não estariam mais ali. Então, a gente não ficou sabendo disso em nenhum momento por parte da FEMIG. Não nos foi relatado nada, não nos foi comunicado e não nos foi explicado por que disso tudo, por que estava acontecendo. Foi gerada muita angústia e muita preocupação. Afinal de contas, a creche recebe bebês a partir de seis meses, né? Então, recebe, o bebê, ele acabou de estar amamentando ainda, né? Então, é difícil perder esse, como é que eu vou explicar, esse vínculo. Minha mãe está aqui, mas tem alguém também, eles entendem, tem alguém aqui que vai cuidar tão bem de mim. Então, a gente começou a nossa luta nesse momento dessa troca. Foram várias tentativas de contato com a FEMIG para a gente entender o que realmente estava acontecendo, por que disso tudo, né? E quando a gente conseguiu uma reunião, enfim, depois de muita luta, em fevereiro de 2022. A Ana Rego nos participou, né? Nos recebeu numa reunião online e explicou por que estava acontecendo isso. A gente explicou a nossa preocupação. E a gente queria que as professoras que estavam lá mantivessem onde elas estavam, né? Porque elas já conheciam as nossas crianças, conheciam a rotina delas, sabiam de tudo, que todo o processo, desde o receber até nos entregar, que se relaciona, que envolvia aquelas crianças, né? Então, a gente buscou arduamente, até hoje, que elas se mantivessem onde elas estavam, sem resultado e sem êxito, né? Então, o que foi nos deixando chateadas, frustradas, mas a gente não desistiu com relação a isso. E adentrou, né? E nessa reunião, em outras reuniões, a gente solicitou clareza por parte da FEMIG, porque a gente, em momento nenhum, teve esse retorno, né? A gente pode falar que não tiveram nenhuma consideração com a gente, que eram os principais envolvidos no assunto. Ela falou que nos manteriam informados, que a FEMIG seria mais clara e que retornaria. A gente, sem retorno, pediu mais reuniões. Quando foi em abril, a gente conseguiu outra, onde foi falado que esse contrato com as professoras, com as educadoras, né? Por parte contratadas da FEMIG, sim, seriam finalizados e não seriam renovados e nem teria mais contratação por parte da FEMIG, terceirizando esse serviço para a empresa MGS. E levantamos nessas reuniões os prejuízos que trariam para as nossas crianças, né? Com relação a um apego, um apego seguro, uma pessoa de confiança ou afetivo, né? Desses profissionais com as nossas crianças. E, principalmente, o que aconteceria, porque a MGS, ela já é uma empresa conhecida do Estado, né? Então, a gente não conheceu a MGS nas creches. Ela já presta serviço para a FEMIG em outros departamentos, né? Prestam outros serviços. E já sabíamos dessa rotatividade de profissionais. E foi alertado a todo momento para a FEMIG, para a Ana Reg, para as pessoas que nos recebiam, que essa rotatividade iria acontecer. E que isso não trazia benefícios para as crianças, porque elas precisam ter uma referência, né? Elas precisam entender aqui. Essa pessoa está aqui para cuidar de mim, né? Então, eles criam esse apego. E, em momento nenhum, foi levado, né? A gente sentiu, nós mães e pais, sentimos essa falta mesmo de consideração e interesse, principalmente demonstrando todos os prejuízos que iriam acarretar, né? Na vida das nossas crianças. E, diante de todas as reuniões, né? Nós não conseguimos manter o quadro da FEMIG, como a deputada disse, até o final do ano. E as que estão lá hoje, né? Que são cinco professoras. Elas estão porque a FEMIG tinha feito um novo processo seletivo no final do ano passado. Então, elas estão lá porque o contrato delas ainda não finalizaram. Por isso que elas estão lá até hoje. Vão finalizar agora em janeiro, se não me engano. Finalizando, nós não teremos mais nenhuma profissional da educadora por parte da FEMIG. Somente as da MGS. O que nos traz ainda muita preocupação. Porque a rotatividade aumentou muito. A criança, ela não tem uma referência. Ela não tem esse apego seguro e essa preocupação que a gente tem com relação ao cuidador com a criança, né? E hoje a gente pode dizer que ainda está estruturando a creche, né? A creche, que eu tinha um feliz que eu falo que o meu filho está lá, mas a gente está aqui falando com relação a todas. As profissionais da FEMIG que ainda estão lá. Que ainda passam essa segurança. As profissionais que estão lá repassam para eles tudo que eles precisam saber. Mas a gente nota no dia a dia que ainda existe um déficit. Existe uma necessidade da criança com o cuidador dela, né? A gente vê um exemplo que eu vou dar. Retorna nas mochilas das crianças um material que não é dela. Mamadeira, roupa, lençol. É como se o dia que a educadora da FEMIG não está lá, não está presente nessa sala porque a gente tem na agenda. O que aconteceu com a criança no dia e as educadoras que estavam com ela naquele dia, a gente vê que naquele dia a educadora por parte da FEMIG não estava dentro de sala. Então a gente vê que parece que elas ficam inseguras, meio perdidas, não sabem o que fazer. E coincidentemente ou não acontece o dia que a gente não vê o nome da cuidadora por parte da FEMIG presente na salinha deles. Então a gente continua muito preocupado porque o dia que elas não estiverem lá e as crianças não tiverem essa referência, a gente sabe que o nosso filho é bem cuidado, é bem tratado, principalmente da forma com que eles chegam no local onde eles vão ficar. O meu filho, os filhos das pessoas que eu vejo chegar lá, quando encontram com essas educadoras que estão com eles por parte da FEMIG, é assim, uma alegria, uma tia, entendeu? Então é algo assim, você vê que tem um vínculo, que tem um amor envolvido. Por quê? Elas passaram mais tempo com eles, elas estão ali em contato. As outras, não posso falar que não estão, mas é algo novo para eles. E essa rotatividade nos assusta porque hoje aquele que está começando a acostumar a estar lá, amanhã ela pode não estar mais. Porque o salário da MGS e a carga horária da MGS é diferente da FEMIG, a carga horária é maior e o salário é menor. Então, quando você consegue algo que é melhor para você, você vai. Aí aquela criança que estava ali, que estava pegando uma confiança, que estava desenvolvendo um apego com aquele profissional, ele não está mais porque amanhã ela não está lá mais. Aí como eu falo com o meu filho assim, filho, a tia e tal, não vai estar lá mais, ele não tem nem dois anos. Ele vai entender? Até os maiores não entendem, sente falta daqueles que já foram, dos que não estão lá. Então hoje eles estão e amanhã eles não estão mais, porque eles estão procurando algo melhor para eles, porque o que eles têm lá não está de acordo com o que eles queriam, salário ou carga horária que é muito alta é diferente, como eu disse. Então está sendo muito, muito prejudicial para as nossas crianças. E eu queria deixar bem claro com relação às nossas reivindicações, a nossa preocupação, não é nada pessoal com relação à empresa, em GES, mas o amor e o cuidado que a gente tem com as nossas crianças, principalmente o amor que a gente tem pela creche. Porque a gente está lutando por algo que foi construído, que foi adquirido, um direito adquirido com muita luta, com muita, sabe, dedicação das pessoas que vieram lá de trás. A gente pode falar que as creches da FEMIG hoje é uma mãe para a gente, que é servidor, porque a gente tem um local para deixar nossos filhos, que a gente confia, o local que a gente recebeu antes de deixar os nossos filhos lá, muita referência, referências boas de que foi um lugar assim, se aquele local não existisse, eu não sei onde eu deixaria o meu filho com tanta tranquilidade e, sabe, leveza de sair para trabalhar e saber que tem alguém cuidando dele na minha ausência. Então a creche hoje é um suporte, ela é um braço direito, é um local que a gente ama deixar os nossos filhos, mas a gente quer continuar amando deixar eles lá, porque é um local que a gente está lutando para melhorar, entendeu? Que a gente depende dela, a gente quer ela e a gente vai lutar por ela. É isso. Obrigada, Camila. Isso ficou muito claro para mim no dia que eu estive na visita técnica da Comissão de Educação de Gens e Tecnologia. Eu vou passar a importância da creche e a necessidade da sua continuidade com as pessoas, trabalhadores vinculados diretamente à FEMIG, não via terceirização da MGS. Você fez uma síntese da precarização. Então quando a MGS, a jornada é maior, o salário é menor, é isso o resultado da terceirização. Então, nosso debate não é contra os trabalhadores terceirizados da MGS, de forma alguma. A nossa discussão é contra a precarização que o Estado está optando por fazer daquilo que é uma estrutura essencial para mulheres, eu vou falar mulheres porque é a ampla maioria, se não a totalidade, mas é a ampla maioria. Então você dar condições de trabalho para a mulher é uma obrigação da sociedade. É uma obrigação da sociedade. Então eu estou dizendo isso para que ninguém ouse achar que é um privilégio a FEMIG ter uma creche. Porque no mundo que a gente está vivendo, coisas estranhas ultimamente têm sido pensadas, e mais estranhas ainda têm sido faladas, não é uma questão de privilégio. Então eu me lembro que a Lúcia, na visita, fez inclusive esse histórico. Eu vou te pedir, Lúcia, no seu momento de fala, se você puder retomar esse histórico, ele é muito importante. Para dizer da importância da creche como uma política pública. Não é uma questão que é um favor do Estado. É uma política pública importantíssima, e por isso que nós estamos debatendo em audiência aqui no Poder Legislativo. Mas antes da Lúcia, eu vou passar a Patrícia também. A Patrícia Monteiro, mãe de aluno, para também trazer as suas considerações ao debate. E depois você, Lúcia, também. Então, boa tarde a todos. Vou pedir licença para eu ler, porque às vezes a gente fica muito nervosa e as palavras se esvam. Então, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de expor aqui, um pouco da preocupação de nossos pais com as nossas crianças em relação à creche da FEMIG, as creches. Segundo o Regimento Interno para os Centros de Educação Infantil da FEMIG, que foi publicado no dia 9 de outubro de 2018, as creches têm como finalidade atender crianças, filhos ou dependentes de servidores, propiciando com esse atendimento a pontualidade do servidor, oferecendo mais tranquilidade e diminuindo o índice de faltas ao serviço. Nesse mesmo regimento, enumera como finalidade também o objetivo promover o desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e comunidade, cumprindo assim a Lei nº 9.394,96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Isso está no regimento interno das nossas creches. Então, explorando esse aspecto psicológico do desenvolvimento infantil, eu vou ler um trecho de um estudo científico. É denominado Contribuições da Teoria do Apego no Contexto Escolar. Então, abre aspas. De acordo com Bowlby, cada indivíduo forma seus modelos operativos internos com base nas primeiras experiências com a figura de apego. Assim, a criança desenvolve modelos operativos internos de si mesma, do outro e do mundo, de acordo com a forma como foi cuidada. E isso servirá de base para seus relacionamentos futuros. Na medida em que esse modelo for seguro, isso vai auxiliá-la a acreditar em si própria desenvolver sua independência e explorar as relações e o mundo com segurança. A escola constitui uma das primeiras experiências do mundo externo que a criança vivencia posteriormente a relação com os cuidadores primários. Os professores, como representantes da ampliação do mundo da criança, compõem parte fundamental na estruturação, flexibilização e consolidação de laços afetivos seguros e contínuos para esta, entendendo que um vínculo seguro promove autoconfiança e contribui para o seu êxito na vida escolar e enquanto adulto. Do contrário, se a informação for recebida negativa, a criança também passará a aprender a se perceber diante das relações do mundo da mesma maneira. Parece haver uma acentuada relação entre a aprendizagem do aluno e a qualidade da relação educador-criança no que tange a segurança e conforto emocional, sobretudo em etapas mais precoces da escolaridade, as quais envolvem disponibilidade afetiva e asseguramento íntegro para a exploração do ambiente. Eu achei esse estudo bem pertinente ao que a gente está falando aqui, que a gente está trazendo, porque é a nossa preocupação, que tipo de relação recreadora-educacional conseguiria construir com as nossas crianças com essa alta rotatividade, já conhecida como característica dos contratos da MGS. A gente vai estar propiciando às nossas crianças um ambiente de insegurança e estresse e terá como consequências relações frágeis das nossas crianças com o eu, com o outro e com o mundo. E isso irá refletir nas suas relações na vida adulta. E nós pais estamos percebendo talvez uma estratégia de sucateamento para fechar as creches que são tão importantes para nós servidores. Não estamos pedindo algo absurdo, estamos reivindicando o que está escrito no próprio regimento interno das creches. Estamos exigindo da FEMIG que garanta aos nossos filhos o que é direito de todas as crianças e está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Estatuto da Criança e Adolescente. Queremos que as creches voltem a ter a qualidade que um dia já tiveram, com os funcionários experientes e preparados especificamente para a educação infantil. E assim estaremos novamente tranquilos em deixar nossos filhos com a creche da FEMIG. Então, acho que é isso que a gente está aqui, principalmente pensando nas nossas crianças. E essa creche existe para dar essa tranquilidade para nós servidores, para a gente cuidar da população de uma forma geral. A gente atende 100% SUS, então é uma população carente e a gente está lá dando nossa atenção 100% com o nosso carinho, com o nosso conhecimento, dando um serviço de qualidade para a população na área da saúde. E a gente espera da FEMIG que dê um serviço de qualidade cuidando dos nossos filhos também. Porque a educação infantil, pode ter gente que pensa, não tem lá, não tem dever de casa, então não é tão importante, mas pelo contrário, é quando forma a personalidade das nossas crianças, é quando forma essa relação dela com ela mesma, com o outro, com o mundo. Então, o que acontece agora com as nossas crianças vai refletir para o resto da vida delas. E isso é estudado mundialmente, isso não é um achismo nosso, isso é ciência. Patrícia, obrigada. Eu só queria, antes de passar para a Lúcia, que você dissesse, quem são as mães, pais, né? As mães que deixam as suas crianças na creche? Para que a população que está nos acompanhando possa compreender quem são as mães. Essas mães fazem o que depois? Atendem o que? Fazem o que? Para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam a importância da creche e se somem à nossa luta aqui para que essa situação seja resolvida. Nós somos servidores da FEMIG, que é a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, então a gente atende a população de forma geral, principalmente do estado de Minas Gerais, mas como o SUS é universal, a gente atende quem chegar. Nós somos fisioterapeutas, médicos, enfermeiras, nós somos farmacêuticas, nós somos auxiliares de enfermagem, técnicas de enfermagem, pessoal do administrativo, tudo que faz um hospital, toda a rede da FEMIG funcionar. Eu trabalho no João XXIII, eu sou fisioterapeuta, atendo pacientes queimados, hoje eu trabalho no ambulatório de queimados, do retorno, então além dessa assistência que a FEMIG dá do paciente que acabou de chegar no hospital, a gente também faz o acompanhamento desses pacientes no pós-hospitalar. Então a gente estava na linha de frente, no enfrentamento do COVID, e acho que a gente merece mais do que aplausos na janela, eu acho que a gente merece respeito da FEMIG e respeito com as nossas crianças. Quando a gente materializa para quem está nos acompanhando, aí as pessoas compreendem a importância da pessoa que está lá na ponta e vai te atender, que precisa ter essas questões resolvidas pelo Estado. Então eu só lamento que a gente tem chegado a uma audiência pública, porque em geral quando chega a uma audiência pública é que todas as tentativas se frustraram antes, as tentativas próprias de vocês por muito tempo, e a gente fez uma visita técnica também, enquanto comissão, e esperava aí uma sensibilidade por parte do governo Zema que pudesse resolver. Nós não estamos falando de milhões, nós não estamos falando de algo impossível, nós não estamos falando da inovação de nada, algo que precisa de projeto de lei na Assembleia, algo que precisa de regime de recuperação fiscal, nós não estamos falando nada disso. Nós estamos falando que era uma dinâmica que dava certo e que sem uma justificativa plausível foi alterada, sem sequer as mães serem informadas, comunicadas, e há uma grande insatisfação que a mudança não deu certo. É isso que nós estamos dizendo aqui. Essa mudança não deu certo. E aí a nossa expectativa é que a gente consiga respostas mais positivas do governo Zema em relação a isso. Eu vou passar agora para Maria Lúcia Barcelos, que é a servidora da FEMIG, para que ela também traga sua contribuição ao debate. Meu nome é Maria Lúcia. Primeiro, eu quero agradecer, viu, Beatriz, seu apoio, o professor Cleiton, que vem nos apoiando, né? E eu sempre estou conversando com os trabalhadores, dizendo, nós não estamos sozinhas, tá? Então, nós contamos com os dois parlamentares, com outros parlamentares, que vai ajudar nessa nossa luta. Que não são poucas, né, gente? São muitas e muitas lutas. Primeiro, Beatriz, eu queria colocar o seguinte, a creche da FEMIG foi a única creche no estado de Minas Gerais, para não dizer, no Brasil, que funcionou durante a pandemia. E ela funcionou durante a pandemia pela necessidade desses profissionais estarem na linha de frente. e eles recebem como brinde do senhor governador Zema isso que vocês acabaram, esse histórico que vocês acabaram de ouvir, né, das mães, das crianças. É muito triste, sabe, a gente ver que um estado não cuida das suas crianças. São 300 crianças hoje que estão frequentando as creches da FEMIG. As mães, e a gente também, escutam muito, muito essa história. Mas por que só a FEMIG tem creche? Por que o restante de parte do funcionalismo do estado não tem creche? Não tem, não há essa necessidade, porque a jornada de trabalho desses profissionais é de 12 horas e não existe creche municipal, creche pública que funcione, e nem escola particular que funcione com essa jornada necessária para o atendimento à população. Eu fico triste, eu fico magoada. Como que pode existir uma gestão, existir um governo que não tenha sensibilidade com 300 crianças? Essa substituição, e o maior problema que nós estamos vivenciando com a gestão da FEMIG é a falta de diálogo com a sua força de trabalho. O que se entrega para a população, quem constrói não é gestor, não, é trabalhador. E essa gestão não dialoga com esses trabalhadores, não conversa com esses trabalhadores. Quando veio essa proposta de substituição dessas trabalhadoras, simplesmente veio a ordem, não veio nenhum diálogo, porque, Beatriz, esse formato já foi experimentado em governos passados e não deu certo. E aí vem o governo Zema, que a gente não sabe o motivo, ele faz essa substituição com um custeio maior para o Estado. Porque o dinheiro não é do Zema, o dinheiro é da população. E acho que essa população que recebeu com tanta honraria a dedicação desses profissionais, no mínimo, tem que estar aqui, unir a essas trabalhadoras para defender essa creche. É uma creche, Beatriz, que ela tem um histórico de luta. E esse histórico, ele começou, a mãe, onde não tinha onde deixar esse filho, deixava na garagem dos hospitais, para depois, no final da sua jornada, do seu plantão, pegar essa criança e voltar para casa. lembro de uma história, né, Deonara, que ela está aqui também presente, onde as mães reuniram, alugamos uma casa com os nossos recursos. Aí a casa era tão velha, e aí o teto da casa caiu. Aí, logo em seguida, que houve uma sensibilidade do governo para amparar essas mães e essas crianças. E agora vem um governo sem justificativa fazer uma substituição, sem, no mínimo, ter uma sensibilidade em qualidade do serviço que vai ser prestado. Eu falo que, na história das creches da FEMIG, nós tínhamos uma história de depósito de criança, hoje nós temos uma história de uma creche de qualidade que vai atender essas crianças na sua plenitude, na sua necessidade, na sua necessidade, e vai dar tranquilidade para essa mãe exercer a sua função pública. É tão interessante como as coisas são levadas para o Ministério Público, porque a própria promotora, ela nos questionou por que só a FEMIG tem creche. E aí que nós fomos justificar para a Joseli essa necessidade, porque cada mãe aqui, ela tem uma responsabilidade, ou ela cuida do paciente, ou ela cuida também do seu filho. E olha, gente, não era tão importante vocês deixarem o filho de vocês com segurança nessas creches e depois vocês sabendo que eles estavam saindo felizes e vocês prestando um serviço à população de qualidade. E aí vem todo esse processo. O nosso pedido é, Joseli, o nosso pedido, Beatriz, é que você abra um canal de diálogo com este governo para que retorne essa seleção de forma qualitativa e que também abra um espaço para que a carreira de monitor da creche da FEMIG seja atendida em um possível concurso público. É isso ou não é isso, gente? Porque isso dá o quê? Dá uma permanência de atividade. A criança, ela tem um vínculo, ela cria um vínculo afetivo. E esse vínculo afetivo, ele não pode ser rompido não, viu, senhor Zema? Não pode, sabe? Então, assim, é muito triste a gente ver a criança abatida, a criança sendo desrespeitada no seu direito sem uma justificativa. Porque financeiro não é. Porque se o custeio é maior, nós gostaríamos de entender qual é o motivo dessa substituição e sem dialogar com a sua força de trabalho. Então, é isso. Lucia, muito obrigada. Passar para as considerações agora o deputado estadual professor Cleiton, membro afetivo desta comissão. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidenta. Estava me lembrando aqui de uma antiga propaganda. Eu não vou me lembrar aqui qual produto. A gente vai ficando velho, vai passando o tempo. A gente, né? A gente queima. Mais velha que eu, que a deputada, não está reconhecendo aqui essa situação. Mas alguns aqui vão se lembrar. Quem se lembra da década de 80 tinha uma propaganda. Renato, Lúcia, o... quem mais que está aqui que é o Ederson, né? Nosso sempre presente, presidente do Conselho Estadual de Saúde. A propaganda diria assim, fingimos que fomos e voltemos, ó nós aqui através. Vocês lembram disso? Ó nós aqui através. Ó nós aqui através, deputada Beatriz Serqueira, discutindo sucateamento da FEMIC. ó nós aqui através, falando de situações que não tem outra palavra para definir o que nós estamos discutindo aqui, de crueldade. eu não queria estar, Felipe, no seu lugar, sinceramente. Não queria estar no seu lugar porque eu não queria voltar lá para a FEMIC, sentar com a presidente para você fazer um relato de tamanha crueldade que está sendo feito com essas mães e com essas crianças. Desculpa o termo, não tem outra palavra. Isso é crueldade, é maldade, é... Para um professor, para uma professora, para as mães, para quem entende um pouquinho, estudou um pouquinho de pedagogia na vida, sabem que... Primeiro que nós estamos falando, como muito bem disse a Maria Lúcia, nós estamos falando de uma situação que é muito específica, que é uma situação sui gêneris de servidores e servidoras que prestam um trabalho que é um trabalho onde se está sobre uma grande pressão, uma pressão em todos os sentidos e uma pressão acima de tudo emocional e aí, nessa pressão emocional, você tem a garantia de ter um apoio, que é um apoio pedagógico, um apoio psicossocial, que é a presença de uma creche. Opa, estou tranquilo aqui, vou cuidar dos pacientes que chegam aos hospitais da rede FEMIG, mas estou tranquilo porque as minhas crianças estão muito bem cuidadas, estão sendo muito bem educadas lá na creche. Aí, de repente, você faz uma mudança brusca dessa, que a mãe sai do trabalho e se depara com a criança chorando ou que a professora, que ela tinha o vínculo, que ela tinha uma relação afetiva, porque nós estamos falando de uma idade onde isso é a coisa mais normal. Dicas passagens, nós não estamos falando só da questão da vinculação afetiva. Nós estamos falando de um momento na idade do ser humano em que o seu caráter começa a ser formado. E os traumas que são construídos nessa fase são traumas que depois eles vão ter que ser sanados de alguma forma. quando eu digo que nós estamos aqui outra vez discutindo essa situação é porque nós estamos vendo aqui uma prática de precarização, de sucateamento, porque o que a gente conclui, Lúcia, você sabe muito bem disso, é que querem acabar com a FEMIC. Na verdade, isso tudo faz parte de um conjunto de medidas, de um conjunto de maldades que começa com a tentativa de entrega de alguns hospitais da FEMIC, como o Antônio Dias em Pato de Minas para as OS, que depois vem com a substituição dos servidores pós-servidores da MGS. E aí, quando a gente fala de terceirização e alguém levanta aqui a questão do aumento dos gastos da terceirização, a gente precisa entender, pessoal, ser um pouquinho inteligente para compreender qual que é o modo desoperante desse governo Zema. Esse pessoal aprendeu a financiar recursos públicos. Essa frase define bem. Esse pessoal aprendeu a financiar recursos públicos. Nós temos um governador que entende demais de valorizar o patrimônio quando o patrimônio é dele. Mas, quando o patrimônio pertence aos mineiros, ele lhe cuida. e nós estamos falando aqui, Lúcia, Renato, Ederson, de um patrimônio que é um patrimônio dos mineiros. E aí, quando eu estou falando de patrimônio dos mineiros, eu estou me referindo não a creche, mas aos servidores da FEMIG e a própria rede FEMIG. Quando nós temos aqui esses servidores sendo tratados dessa maneira. Nós não temos nada contra os servidores da MGS, nada. Mas, recentemente, eu estive, a Lúcia estava lá, o Renato também, mais pessoas aqui, naquela reunião que aconteceu, se não me engano, no auditório do João Paulo II, nós fomos a tantos hospitais, tantas reuniões, se não me recordo, essa foi a última, que a reunião era exatamente para tratar desse assunto da substituição de servidores por pessoas totalmente despreparadas para assumirem uma função em um ambiente onde você tem ali uma série de exigências que são exigências de formação, como nós estamos falando da exigência da formação de professores e de professoras para lidar com um espaço que não é um espaço onde muito bem disse a deputada Beatriz Serqueira abrindo aqui essa audiência pública que não se coloca qualquer profissional para lidar com a educação infantil, com o ensino das nossas crianças nessa fase que, como eu disse e repito, é uma fase extremamente importante de formação psicossocial, de formação de identidade, de formação de caráter e a crueldade que se impõe ao sucatear as creches e ao fazer isso com as mães, com os pais que trabalham na FEMIG não pode passar desapercebido por essa casa como não está passando e eu quero deixar aqui o meu apoio a vocês, como a Lúcia disse, nós vamos tentar abrir esse canal. Eu solicito aqui ao Felipe jovem que aqui está representando a Renato leve para lá um pouco de sensibilidade, um pouco de misericórdia, um pouco de amor fraterno, que é isso que está faltando nesse governo, é isso que está faltando na FEMIG um pouco de empatia, não se tem empatia nenhuma. Essas pessoas, esses servidores estão sendo tratados de dois anos para cá e olha gente a loucura disso, isso é muito doido que nós estamos falando. Durante e principalmente o pós-pandemia vocês tinham que ser tratados, vocês tinham que ser tratadas como a prioridade desse governo pelo que vocês fizeram, pelo que vocês representam, pelo que vocês simbolizam e o que a gente vê é o contrário, é a punição, a penalização, não vamos punir esse pessoal porque eles trabalharam na pandemia. Vamos cortar a creche das mães que trabalham na FEMIG porque fizeram muito plantão, deram a vida para salvar a vida de outros, então o prêmio é punir, é substituir, é mudar de um hospital para outro, é fechar o Galba Veloso, é entregar hospital aqui que é patrimônio dos meninos para a organização social, então o Felipe fica aqui o meu pedido, pedido mesmo assim, apelativo se você achar que assim o é, de misericórdia, empatia, eu estive uma vez com a presidente da FEMIG e vou dizer para você que o encontro não foi dos melhores, não foi dos melhores, mas quem sabe nesse período que nós estamos vivendo, já está chegando o final de anos, agora eu passei perto aí de uma loja, já estava até com o enfeite de Natal, quem sabe chegando perto do Natal o coração de vocês aí vai sendo modificado, vai sendo transformado para não fazer tanta maldade contra essas pessoas, eu quero apelar que o secretário de saúde servidor de carreira da FEMIG, médico no Sara Kubitschek que deveria, que deveria no Júlia, desculpa, eu não sei de onde eu tirei o Sara, no Júlia Kubitschek, é tudo Kubitschek, a Sara e a Júlia, mas eu queria apelar para o senhor que o senhor vai, com certeza vai chegar esse recado no senhor, o senhor sabe, o senhor foi aluno da UFMG, foi aluno do médico que salvou a minha vida, doutor Frederico Tadeu, não é possível que o senhor não aprendeu nada com ele, não é possível que você não tenha um mínimo de caráter para defender servidor público da rede pública do sistema público de saúde de Minas Gerais cria vergonha na sua cara, secretário, e conversa com essa presidente da UFMG para parar de fazer maldade porque nós vamos até o fim para lutar pelo direito principalmente dessas mães que não tem como não ser tocado aqui pelo relato delas. Estamos juntos. olha nós aqui outra vez e quantas vezes precisar nós vamos voltar. Obrigado. Muito obrigada professor Clayton, passo agora as considerações do Renato Barros, Renato que é da direção estadual do CINSAúde. Renato, obrigado por estar conosco, bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos e todas. De antemão eu gostaria de estar agradecendo da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia na pessoa da deputada Beatriz Serqueira e o professor Cleito, deputado professor Cleito. Quando eu estou ouvindo aqui os relatos mas quando nós estamos falando de saúde nós estamos falando de vidas. Quando nós estamos falando de vidas nós temos que começar a falar daquelas crianças que estão na primeira infância porque a responsabilidade das 14 profissões que formam a rede FEMIG é de garantir a vida da nossa população e essa luta nossa ela começou em 1979 na formação da estrutura da FEMIG que a Lúcia fez um relato a dificuldade que tinham as mães naquele momento naquela formação de ter que alugar casas para deixar seu filho ou deixar em garagem quanto às greves que nós fizemos a partir daí inclusive para sensibilizar os diferentes gestores para organizar e cumprir a lei e cumprir a CLT porque todo mundo naquela época a grande parcela era o seletista o artigo 389 prevê a instituição das creches desde aquele momento e a partir de 1982 que nós passamos após uma longa greve conseguimos estruturar fizemos um acordo com o governo e a partir de 1982 passamos diferentes governos fomos colocando dentro dessas estruturas as creches que foram aí colocadas colocando monitores que eram escolhidos pela própria feminina com perfil de atendimento em cada momento se qualificando para dar um atendimento de qualidade a essas crianças que estavam sendo atendidas nessas creches para dar tranquilidade às mães e aos pais que ali estavam para exercer sua profissão que era salvar vidas e é salvar vidas e nos assustou quando chegamos no atual governo que nós tivemos a informação da mudança a forma contratual desses profissionais nós temos cinco creches que prestam atendimento ainda hoje a 300 crianças e nenhuma discussão por mais que a gente levasse o relato a direção da FEMIG nenhuma explicação da mudança de perfil contratual foi feita aos pais e as mães que continuaram prestando seu serviço e exercendo as suas funções nós tivemos no passado várias crianças que foram ali atendidas que nós temos que elogiar o perfil de formação e o acompanhamento que tiveram ao longo do período essas crianças a Deonara principalmente os filhos passaram e cresceram dentro da estrutura da FEMIG é o primeiro atendimento a formação da criança se dá nesse momento qual que é a tranquilidade que tem um profissional seu dia a dia que está ali cuidando de uma vida e tem uma preocupação maior não saber como está sendo atendido essas crianças de um governo que tenha responsabilidade de fazer uma contratação contrata um profissional da MGS sem existência do perfil desse monitor da sua qualificação da sua prestação de serviços eu chamaria isso uma irresponsabilidade o Ederson está aqui do controle social nós somos conselheiros também de saúde nós vamos levar essa matéria e fazer uma discussão interna do papel que está sendo exercido pela direção da FEMIG de contratar profissionais que não tem qualificação e está comprovadamente isso colocado e de ser necessário uma audiência pública nessa casa que sempre acolheu os profissionais de saúde e as diferentes áreas do serviço público no sentido de corrigir a distorção exercida pela gestão pública do Estado e nesse momento estão atingindo crianças crianças que não tem um atendimento de qualidade e que leva a sensibilidade dos pais que aqui estão presentes pedindo um apoio a essa casa no sentido da gente corrigir essa distorção que a gente já vem colocando há algum tempo para o governo e a nossa expectativa tanto controle social que nós já fizemos também essa discussão com a promotora Joselico devido a outras agendas no ponto de estar aqui presente que nós possamos ter a participação do Ministério Público dessa casa e buscar uma sensibilidade feliz da direção da FEMIG no sentido que possa inclusive corrigir esse erro que está sendo cometido e dando tranquilidade a esses pais e a essas mães para continuar exercendo a sua função nas diferentes áreas de prestação de serviço à nossa população nós precisamos de ter tranquilidade e esses profissionais possam cumprir o seu papel social e para isso nós precisamos que o governo tenha essa sensibilidade e nós não precisamos não precisamos de ter profissionais terceirizados tem que ter uma carreira desses profissionais que cada a cada momento se qualifica melhor para exercício da sua função de atendimento a essas crianças que são filhos desses profissionais que prestam serviço dentro da estrutura da rede FEMIG e eu espero que ao final deputada Beatriz e deputado professor Coleito que nós possamos sensibilizar o governo Zema da pessoa da sua presidente na rede FEMIG que a minha chará Renata que ela possa inclusive ouvir as mães e os pais que estão aqui inseguro no exercício da sua função essa é a nossa expectativa como direção do centro de saúde e representante desses trabalhadores e trabalhadoras que possamos buscar essa solução e que nós possamos construir uma saída para isso pela situação criada pela gestão Obrigada Renato Eu vou passar agora as considerações do Ederson conselista do áudio de saúde nós vamos fazer esses encaminhamentos Renato em relação a parceria com o ministério público e outros encaminhamentos ao final quem sabe daqui a pouco a rede FEMIG vai nos dizer está tudo resolvido vamos rever as pessoas contratadas permanecerão vamos continuar fazendo a contratação direta porque dos primeiros dos primeiros requerimentos já aprovados na comissão a gente recebeu uma resposta e eu confesso para vocês que eu estou com um pouco de dificuldade de compreender a resposta porque na resposta o governo deixa eu ver por quem que é assinado gente é pela presidenta né a resposta fala que a fundação teria promovido um estudo técnico para uma otimização da sua capacidade operacional a partir do planejamento de aproveitamento de serviços técnicos prestados pela MGS depois vai falar que ela está no limite da contratação de acordo com os cargos existentes ela cita muito um cargo aqui eu vou deixar o Felipe trazer as explicações porque eu achei muito confuso não explicou porque que a rede FEMIG está mudando o seu comportamento da contratação direta para via MGS é como se a contratação a primeiro fala aqui que essa não é a função finalística da rede FEMIG é claro que não é existe uma série de meios que você precisa criar para cumprir a função finalística da rede FEMIG não precisa ensinar dizer que aqui na atividade finalística da rede FEMIG é creche não é mas você precisa de meios para cumprir atividade finalística depois fala muito de um cargo que o estado está no limite no limite da contratação e que portanto era preciso fazer essa alteração só não entendi se esses cargos contratados que eram contratados diretamente aparecendo que são mil cargos infinidade de cargos mas pelo que eu entendi aqui são 71 postos de serviço educador infantil que está no contrato com o MGS então uma infinidade mil cargos dois mil cargos vai quebrar a rede FEMIG nossa então precisa ser pela MGS aqui estão 71 cargos o Felipe vai poder nos esclarecer se são 71 cargos mesmo mas está escrito aqui seriam 71 cargos e aí porque como tem um cargo aqui que estaria no limite que é o técnico operacional de saúde e aí portanto era preciso fazer essa adequação ficou um pouco confuso vou passar para vossa excelência deputada às vezes o senhor consegue compreender melhor do que eu e a gente dá tempo aqui do debate eu vou passar para o Ederson então para que a gente dê sequência às discussões a consultoria aqui da casa está verificando quem que está aqui que deseja fazer uso da palavra que após as considerações dos convidados nós queremos ouvir aqueles que desejarem falar Ederson muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco parabéns pela luta contra a privatização agora é o hospital Antônio Dias antes foi o hospital João Penido Juiz de Fora agora o hospital Antônio Dias em Partos de Minas e aí a gente segue fazendo isso que eu não compreendi se a função finalística da rede FEMIG é essa prestação de serviços como é que a rede FEMIG está abrindo mão da sua função finalística entregando para a OS a gestão da prestação de serviços lá do João Penido e do Antônio Dias percebe como é confuso por isso que professor é importante que a gente vai fazendo a leitura do contexto e é por isso que eles odeiam Paulo Freire que a gente faz a leitura considerando todo o contexto e pelo visto identificar todo o contexto tem sido muito perigoso ultimamente mas foi só um parêntese mas fechei meu parêntese eu te passo a palavra para as suas considerações então boa tarde a todas boa tarde a todos quero cumprimentar aqui as mães de alunos de alunos e não só mães são trabalhadoras da rede FEMIG e pais também da rede FEMIG quero cumprimentar a Lúcia o Renato o Felipe representante da FEMIG deixei por hoje para cumprimentar a parlamentar deputado Beatriz Serqueiro e o professor Cleito e para amizade também pela reeleição porque isso é fruto de trabalho reeleição de parlamentares é fruto de trabalho então parabéns pela atuação também dos dois parlamentares vou pegar começar pelo contexto mesmo deputado a gente tem que trazer o contexto da rede FEMIG primeiro está muito claro o intuito do governo Zema do secretário estadual de saúde também foi presidente da rede FEMIG e também trabalhador da rede FEMIG então isso a gente trazer também o contexto do Fábio e o contexto da Renata o governo do estado a gente traz nesse contexto ele traz a questão que ele tem um objetivo que é tentar trazer organização social para a rede FEMIG e o conselho estadual de saúde já diz não já tem uma deliberação contra as OES terceirizações na rede FEMIG porque nós defendemos o sistema público de qualidade e a valorização e a valorização dos nossos trabalhadores e trabalhadores da rede FEMIG não é só na creche que o governo do estado quer precarizar sucatear para privatizar primeiro primeiro coloca pedaços eu estou falando que está tentando pedaços mesmo nesse momento que nós estávamos vindo de uma pandemia e agora a gente passa para um outro cenário epidemiológico eles não pararam nesse período nesse período eles vieram na atuação de tentar privatizar a rede FEMIG e colocar a questão da creche a creche da rede FEMIG é uma conquista das trabalhadoras e dos trabalhadores e isso tem que ficar bem claro e a rede FEMIG é uma conquista do povo mineiro e do SUS mineiro então nós deputada Beatriz Siqueira e só colocar uma questão porque não é só a questão da creche nós estamos tendo muita demanda no conselho estadual de saúde tanto dos hospitais da rede FEMIG na tentativa de privatizar inclusive do Antônio Dias agora dos hospitais regionais também conseguimos a vitória no judiciário que o juiz reconheceu que quem delibera as ações de saúde do estado de Minas Gerais é o conselho estadual de saúde e mandou suspender então inclusive tivemos a reunião com a doutora Joseli e a ação permanece a mesma eles não podem publicar aquele edital então pedimos já a suspensão imediata do edital da rede FEMIG do hospital Antônio Dias lá de Patos de Minas porque o objetivo ainda da ação é a mesma não mudou então eles não poderiam soltar aquele edital que já foi comunicado à rede FEMIG e falar da creche da rede FEMIG conforme já coloquei aqui e nós no Conselho Estadual de Saúde solicitamos o concurso público não só para a creche mas para um todo da rede FEMIG em virtude dos contratos da rede FEMIG e isso fica bem claro quando traz esses outros vínculos é isso mesmo é uma tentativa de não ter esse vínculo com a instituição porque a terceirização é isso reduz direitos reduz aumenta a rotatividade desses trabalhadores e trabalhadores e conforme já colocou aqui eu também sou pai eu tenho um filho de dois anos e dez meses que está numa escola e ele precisa de ter a referência de um educador que vai chegar e vai falar o nome da professora imagina ele chega e fala o nome da professora e um dia no outro dia outra professora e a gente já tem como pais aquela questão de deixar o filho na escola a segurança nós precisamos ter a segurança e o acolhimento dos nossos filhos então deixa isso bem claro para a presidenta da FEMIG que é uma mulher que tem que ter essa sensibilidade primeiro a sensibilidade de uma mulher que está na rede FEMIG e que precisa compreender o papel de uma mãe e de um pai e segundo essas pessoas se doaram o período da Covid para atender a nossa população e muitos perderam ter as suas vidas para estar na linha de frente e nós precisamos da valorização dos nossos profissionais do sistema de saúde de Minas Gerais e eu só quero deixar bem claro deputada Beatriz Sergueira isso é uma preocupação de muitos trabalhadores da rede FEMIG o Zema ganhou a eleição nossa FEMIG vai ser privatizada não não vai ser privatizada não porque tem um controle social atuante no estado de Minas Gerais temos parlamentares atuantes no estado de Minas Gerais e temos trabalhadores que valorizam essa entidade então vai ter luta e resistência e não deixaremos privatizar a rede FEMIG do estado de Minas Gerais então só quero deixar aqui deputada que nós podemos somar nessa discussão porque está faltando a rede FEMIG com o governo do estado de diálogo e fazer uma uma substituição sem dialogar com as trabalhadoras e os trabalhadores e a falta de respeito isso nós não podemos aceitar primeira coisa precisava dialogar com as trabalhadoras e os trabalhadores e dar se fosse caso substituir um prazo para substituição não de forma imediata então nós quero colocar bem claro novamente nós não somos contra os trabalhadores da MGS nós queremos respeito aos nossos aos filhos das trabalhadoras e também aos profissionais da rede FEMIG nós estamos vamos lutar e vamos garantir essa continuidade desse serviço que é uma referência para os trabalhadores da rede FEMIG e também do SUS-MG parabéns estamos aqui para contribuir também nessa discussão e garantir concurso público que é fundamental para a rede FEMIG muito obrigado Edson muito obrigada parabéns pelo trabalho à frente do Conselho Estadual de Saúde e conte aí com o nosso trabalho parlamentar na luta contra a privatização deputada só aproveitar em virtude da atuação do Conselho Estadual de Saúde ele está tentando prejudicar a nossa atuação no controle social tanto da nossa estrutura do Conselho Estadual de Saúde em um caso só deixar bem claro tinha um carro à disposição para atuação do presidente porque eles não garantem o Conselho Estadual não tem transporte aos seus membros do Conselho Estadual de Saúde cheguei lá não tinha mais carro para servir agora eu só tenho direito de pegar o carro nascer e adivinhar as atividades então estou tendo que cortear mas isso não é impedimento porque nós vamos lutar e isso nós deixamos bem claro nós vamos entrar agora com a ação também no judiciário para garantir também a estrutura e quero te parabenizar também foi através da sua emenda parlamentar foram comprados os notebooks para o Conselho Estadual de Saúde que vai servir também para a atuação do controle social assim que recebemos o notebook vamos convidar a deputada para estar presente conosco que é uma grande conquista também do controle social em Minas Gerais parabéns obrigado parabéns mas caso esteja com problema de carro lá na secretaria às vezes está faltando carro na secretaria de estado para as funções da secretaria coloco à disposição o nosso mandato para indicação de nova emenda parlamentar para comprar um carro para que fique à disposição do controle social e a serviço do Conselho Estadual de Saúde então fica aí à disposição para às vezes está faltando carro na secretaria de estado da saúde não sei quando o secretário vier que eu pergunto isso para ele estiver faltando a gente indica para a compra do carro ficar a serviço do controle social nós vamos ouvir agora o Felipe Felipe Teixeira Alves que é gerente de desempenho desenvolvimento inovação e pesquisa da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais que aqui está representando a presidenta da FEMIG Renata Ferreira Lélez Dias Felipe obrigado pela presença bem-vindo com você a palavra para as suas considerações obrigado boa tarde a todos e todas realmente não é fácil estar aqui hoje posso então começar acho que foi uma uma fala de várias pessoas do motivo dessa mudança a questão do cargo né Beatriz se você não conseguiu compreender muito bem posso tentar explicar dessa forma na verdade Felipe assim o seu tempo de fala é discricionário de tudo aquilo que você julgar importante o que eu só queria dizer como presidenta da comissão e acho que o deputado professor Clayton corroborará com essa análise nós precisamos de resolver então essa não é uma audiência de esclarecimentos existe um impasse colocado as servidoras públicas mães discordam do encaminhamento de terceirização da prestação de serviço nas creches da rede FEMIG essa prestação de serviço essa mudança feita pela atual direção da rede FEMIG trouxe na avaliação das mães um prejuízo prejuízos que depois quando estoura um problema quando tem uma tragédia ninguém quer mas quando chega a acontecer uma tragédia acho que o que nós estamos todos fazendo aqui é evitar isso claramente hoje estão sendo designados para cuidar de crianças na primeira fase da sua vida pessoas sem a formação adequada para a educação infantil isso foi reconhecido durante a visita técnica que eu fiz numa creche hoje pessoas que sem qualificação específica para educação infantil tem sido indicadas para atuar na creche há uma situação de grande rotatividade que vocês não tem controle porque vocês não podem impedir que as pessoas recebam uma proposta melhor de trabalho e saia da precarização que é a forma de trabalho da MGS salários pequenos jornadas altas vocês não tem como impedir sendo que quando era vinculado diretamente essa rotatividade talvez poderia existir mas existia em grau muito menor nós estamos diante de um impasse isso originou a audiência então essa não é uma audiência de dúvidas eu tive dúvidas porque vocês contextualizaram tanta coisa para no final dizer olha estamos encaminhando porque não é atividade finalística da rede FEMIG é creche mas é atividade finalística da FEMIG prestar serviço de saúde vocês estão passando isso para a OES então é uma contradição aqui não é o debate da OES você não está convidado caso queira falar é discricionário você decide o que falar mas esse não é o objetivo da audiência sobre a OES nós precisamos achar uma saída se talvez você não tenha condições de nos dar uma saída minha sugestão de encaminhamento é que a gente marque uma conversa com a presidenta da FEMIG pode ser uma saída uma conversa com a promotora de justiça caso a gente não consiga saídas aqui na audiência nós podemos propor enquanto comissão essas duas reuniões como visitas técnicas que é a forma que a gente tem de fazer reunião é a comissão marcar uma visita com a presidenta da rede FEMIG é a comissão marcar uma visita com a promotora de justiça de forma que nós continuaremos buscando mediação então essa audiência é uma audiência para tentar mediação e esse é o apelo que acho que tanto eu quanto o professor Cleiton fazemos o professor foi muito explícito nesse desejo de que a gente consiga a mediação para resolver o problema então os dados técnicos aqui a seu critério entrar no mérito deles mas nós discordamos a audiência está acontecendo porque nós aqui da comissão de educação porque para ter uma audiência a gente não basta ter um requerimento tem que ter um requerimento e a maioria da comissão tem que aprovar e foi o que aconteceu então a realização dessa audiência já é uma discordância do encaminhamento que permanece o mesmo apesar de todas as tratativas então é isso esse é o contexto essa é a nossa expectativa imagino que também do professor Cleiton sim professor não professor sim sim para que nós saiamos daqui com o encaminhamento se a gente não conseguir o que a gente vai fazer serão os nossos próximos passos são essas próximas reuniões que eu já vou te pedir que você leve o pedido à presidenta da FEMIG para que ela nos receba enquanto comissão para dar continuidade a essa discussão nós precisamos achar um caminho nós precisamos achar um caminho terceirizar cuidados na primeira infância não é o caminho aí quem está falando não é a deputada estadual é a professora terceirizar não é o caminho nós não estamos discutindo a competência de quem é terceirizado e contratado da MGS nós estamos discutindo a forma nós estamos discutindo o método não é o método adequado você terceirizar o atendimento da primeira infância muito grave e é por isso que nós estamos tratando deste assunto em que pese a rede FEMIG então é saúde mas nós estamos tratando da educação por isso que nós estamos aqui no âmbito da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia essas considerações fica a seu critério a melhor forma de encaminhar mas eu já antecipo esse encaminhamento que eu ia propor caso nós não consigamos chegar num num termo que seja bom para todo mundo gestão pública é um lugar da mediação assim como a casa legislativa nós precisamos achar o que seja possível para a gestão o que seja possível para quem recebe a prestação de serviço porque as mães que são servidoras da rede FEMIG elas estão recebendo a prestação de um serviço do Estado e não está dando certo também elas não são só servidoras e prestadoras de serviço elas estão recebendo uma prestação de serviço que não está dando certo então é esse o foco da nossa audiência aí fica a seu critério palavra é sua a FEMIG hoje com relação aos cargos ela está a questão dos cargos é porque o cargo que está previsto na lei ele contempla várias funções desde o recriador que está lá previsto que é o profissional né contrato temporário que está atendendo as creches até técnicos de patologia clínica técnicos de farmácia e a FEMIG ela excedeu em 77 o número previsto na lei então a FEMIG estava sem saber o que fazer ou ela desassistia o hospital em termos dessas funções ou ela tentava uma outra saída para manter as atividades da creche e foi por meio disso que a gestão fez a opção por pedir a contratação dos profissionais de educação infantil via MGS a questão que sempre surgiu uma palavra forte que foi substituição não foi intenção que fossem substituídos mas assim que fosse modificada a forma de vínculo tanto é que a Roberta que era da equipe à época conversou com todas as creches propôs grupos de estudo para que as atuais recriadoras participassem do processo seletivo da MGS e apenas fizessem a troca de vínculo mas acontece que como teve muita procura poucas algumas não conseguiram passar mas outras passaram e permanecem nas creches até hoje no momento em que foi feita a visita técnica estava acontecendo a primeira transição então pode ser que por isso houve esse ruído essa rotatividade só que o momento atual a Roberta pode até fazer o relato ela é coordenadora da creche Cantinho Feliz e hoje a situação ela é completamente diferente então a gente sabe que essa mudança ela gera realmente um transtorno os pais estão cobertos de razão de ficarem preocupados mas já teve essa adaptação e hoje a gente tem as creches funcionando minimamente de uma forma que possa deixar todos tranquilos posso vou levar sim para presidente para propor um canal de comunicação para poder receber mas atualmente é a questão dos cargos é que impossibilita a FEMIG de fazer contratação própria para esses para esses profissionais mas encaminhar o senhor terminou? mas encaminhar um projeto de lei para resolver esse problema dos cargos da como é que é o nome? técnico? técnico operacional da profissional que cuida das crianças qual que é o nome técnico? criador professor de criador é o mesmo cargo ok o cargo é o mesmo que contempla várias funções mas então entendi porque é um cargo que abarca várias funções faz muita coisa mas a opção de enviar a Assembleia Legislativa Projeto de Lei para solucionar essa situação específica não foi estudada por vocês? teria que fazer um pedido para aumentar o quantitativo deste cargo na Lei 15462 e por que essa não foi uma alternativa? essa é a minha pergunta então porque ao tempo para poder tramitar e a gente está com a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal para Custei de Pessoal demoraria para poder a gente responder esses questionamentos de órgãos externos por extrapolar o quantitativo de cargos que a FEMIG tem desculpa eu não compreendi porque no início do ano o governo do estado encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei de revisão geral de remuneração de 10 ponto alguma coisa por cento foi um projeto que tramitou consideravelmente rápido eu não compreendi porque que o tempo da tramitação seria um impeditivo para resolver isso porque a gente teria que aumentar o quantitativo não, isso eu compreendi essa foi a minha pergunta porque que vocês não enviaram para cá a alteração do número de cargos de forma a resolver esse problema isso aí eu não consigo te responder eu teria que olhar com a Renata esse é um ponto que eu queria tratar aqui também que me chamou atenção algumas coisas a deputada Beatriz Serqueira já antecipou aqui mas a primeira delas tem mais uma vez o governo do estado manda para cá eu não sei quem que foi que redigiu isso aqui como desculpa para resolver e solucionar um problema a questão da lei de responsabilidade fiscal é importante esclarecer duas coisas aqui a primeira delas que nós temos já um parecido tribunal de contas do estado e um parecido supremo tribunal federal de que a lei de responsabilidade fiscal ela tem exceções para três áreas a educação a saúde e a segurança pública então isso aqui não tem sustentação jurídica nenhuma segundo mesmo estado que diz que não pode contratar professoras que são professoras o termo aqui me fugiu agora recreadoras o TOS aqui como é usado aqui tecnicamente que não pode fazer essa contratação está com concurso em suspenso para a secretaria da fazenda de 400 cargos com salário inicial de 30 mil reais então isso aqui não tem sustentação jurídica sustentação legal nenhuma então e outra coisa que me chamou atenção aqui também que é um questionamento gostaria que você levasse veja só esse parágrafo aqui ele é impactante para além disso foi solicitada a MGS a elaboração de cursos de aperfeiçoamento a todos os profissionais ingressantes no posto de serviço de educador infantil para aprimoramento dos conhecimentos e habilidades desses profissionais nas áreas de educação infantil a pergunta que eu deixo no ar aqui qual a expertise a especialidade da MGS em elaborar curso de aperfeiçoamento aos profissionais ingressantes no posto de serviço educador infantil deputada isso aqui me acende uma um alerta existe um esquemão dessa MGS esquemão nós que já estamos acostumados com CPI se falar em CPI da MGS aqui nós vamos nós vamos descobrir muita coisa qual repito qual a expertise que a MGS tem em formar educador infantil detalhe o estado não tem a secretaria de estado de educação não tem não tem é de causar indignação Felipe eu sei que você está aqui num papel muito complicado nessa tarde mas que seja você o nosso interlocutor lá junto a rede FEMIC porque esse documento aqui ele é para usar uma palavra mais branda sofrível a resposta ela não atende e não nos convence em absolutamente nada estamos diante de um problemaço de um impasse e o documento obrigado a quem fez o documento obrigado eu agradeço de todo meu coração porque gerou em nós aqui alguns questionamentos que são sérios era isso deputado nós vamos agora ouvir então as pessoas inscritas que também evidente são nossas convidadas e convidados e na sequência eu vou fazer os encaminhamentos finais tá bem quero chamar o Paulo Neves Rodrigues que é pai de aluno e marido de servidora da FEMIC por favor Paulo por favor fique à vontade depois do Paulo nossa próxima inscrita é a Márcia Martins ex-servidora da FEMIC da creche boa tarde a todos eu vou falar minha fala vai ser bem curta mas é porque eu senti falta na fala das mães algo que me chamou muita atenção que foram relatos de que chegaram um professor de história professor de matemática chegou um senhor de idade que não sabia que estava indo para uma creche e que acho que ele nem voltou lá no dia seguinte então assim realmente é uma maldade uma crueldade é tratar os nossos filhos com um pouco caso uma falta de respeito e de cuidado que é chocante então eu só queria frisar isso para mostrar o nível o tamanho da falta de noção de preocupação de cuidado para se contratar profissionais para cuidar de pessoas que estão ali de pessoas que nem são pessoas ainda são informação não tem a capacidade de se defender de resolver problemas então contratar pessoas que não tem a formação para desenvolver essa função é muito responsabilidade e perigoso como você disse de acontecer uma tragédia que é o que nós estamos tentando evitar aqui mas isso é real isso pode acontecer deixa eu te fazer uma pergunta desculpa a MGS não formou esse pessoal para chegar lá eu sou professor de história minha filha chegou lá com sete meses não sei se o professor de história chegou a cuidar da minha filha de sete meses imagino que a formação dele não deu a ele as ferramentas necessárias para cuidar dela você consegue imaginar aí o gordo careca barbudo com essa cara assim tem gente que acha até que eu tenho cara de mal chegando para dar aula para as suas filhas chegava a deputada Beatriz Sequeira loirinha é gata é diferente eu consigo imaginar eu elogio para o deputado mas é diferente mas é diferente até nessa questão nessa questão de preparação eu não não fui ensinado sobre maneira alguma no curso de história nos dois mestrados que eu fiz a lidar com a educação infantil eu conheço a teoria a deputada Beatriz Sequeira é alfabetizadora estou brincando com ela aqui mas ela é alfabetizadora se colocasse ela lá mesmo como alfabetizadora que está um grau acima na questão da educação da formação ela lidaria bem eu não e é muito clara para mim pelo menos a sensação de que isso foi feito para estragar porque assim as próprias pessoas que passaram no concurso não sabiam muito bem para onde eles estavam indo e como isso é possível não tem como isso acontecer é difícil de entender o que aconteceu ali para a pessoa chegar para o primeiro dia de trabalho dela não saber muito bem para onde ela está indo se assustar ao ver que é uma creche que são crianças e não voltar no dia seguinte eu vi relatos também porque isso que eu acho que é importante da gente falar aqui porque eu vou levar minha filha todo dia na escola e eu já me deparei com uma sumiu a professora que estava do lado de fora fumando um cigarro comentando que não tinha paciência para a criança e que ia sair de lá em breve porque ela não gostou do que ela encontrou ali para o novo trabalho dela então assim é uma coisa não tem muitas palavras para tentar entender o que está acontecendo ali e isso a gente viu eu vi tem outros pais que tem relatos de fatos que a gente não pode entrar dentro da creche por causa da pandemia tem essa definição então eu não tenho nada para dizer que eu vi lá fora mas às vezes aconteceram algumas coisas do lado de fora por a professora ter saído e aí a gente acaba pescando algumas coisas que nos deixam muito assustados o presidente até desculpa eu ter entrado aqui mas o pai não mexeu com o deputado ele mexeu com o professor ele mexeu com o educador o seu relato ele é sério isso é gravíssimo gravíssimo é mais grave do que eu imaginava mas quando nós realizamos você finalizou obrigado quando nós fomos fazer a visita técnica nós recebemos esse relato de professores que formação graduação eu não me lembro se foi no relato foi geografia foi uma área gente e que essa história geografia e que esse profissional ele caiu numa creche a formação de licenciatura em história não nos habilita a atuar na educação infantil vamos ser assim bem diretos e isso aconteceu a MGS se encaminhou uma pessoa sem a formação específica para atuar na creche isso é real deixa a gente só terminar de ouvir que a gente volta pode? sim vamos lá e depois nós vamos ouvir a Márcia um ponto importante que as professoras que estavam antes tinham mais de 10 anos de experiência eram amadas pelos pais que eu fiquei muito pouco tempo com essas professoras mas eu vi a minha filha gostava muito e então trocou profissionais de extrema experiência que sabiam muito bem o que fazer que por conversas nossas com eles tinham muito amor pela creche e que não tinham a menor intenção de sair pelo contrário queriam continuar lá por muitos anos então assim foi uma troca realmente cruel de pessoas que queriam continuar lá e que eram muito boas no que faziam por pessoas que não sabiam para onde que estavam indo e que não tinham a menor preparo para desenvolver né aquelas funções Obrigada eu vou chamar agora a Márcia Martins ex-servidora da FEMIG creche e depois vou chamar a Viviane Boa tarde meu nome é Márcia né como vocês mesmo disseram eu sou ex-servidora trabalhei assim pra falar a verdade 27 anos no contrato então eu tenho assim um bom conhecimento com relação às creches com relação às lutas né participei de todas as lutas venho venho participando inclusive na outra vez que a MGS entrou nas creches eu fiz o processo simplificado fui bem colocada fiquei pude vivenciar tudo isso aí que foi relatado tô falando da outra vez que aconteceu a mesma rotatividade vieram pessoas assim também que não tinha tanta formação mas não foi igual dessa vez gente porque dessa vez até o edital foi feito diferente entendeu então vieram pessoas assim se eu posso dizer aqui assim entre as pessoas que realmente foi pior do que as que vieram na primeira experiência porque eu vivi a primeira experiência né vieram pessoas com formação entendeu e que tinha até experiência mas não ficavam também devido a isso que foi falado a carga horária e o salário ou seja houve a rotatividade só que dessa vez eu anotei algumas coisas aqui que eu quero falar a Camila né a Camila colocou a questão da gente da informação só que eu quero dizer o seguinte não nos foi informado o que foi o que aconteceu foi que devido não na verdade foi o seguinte em 2021 a FEMIG falou que a gente teria que estar fazendo um novo processo simplificado exigiu da gente cinco anos de experiência inclusive até cursos e a gente né que já estava lá querendo permanecer o que que nós fizemos fomos fazer os cursos entendeu inclusive a gente teve que pagar alguns cursos porque o tempo era curto a gente não tinha como fazer todos os cursos de graça eu mesmo cheguei a pagar alguns cursos para mim poder ter o número de horas que eles também estavam exigindo e tudo bem isso foi em 2021 que nós fizemos toda essa preparação para fazer o processo simplificado FEMIG e disseram que a gente ficaria um ano podendo renovar por mais um ano no final de 2021 eu mesmo que trabalhava junto com a coordenação das creches eu via muito murmurinho então eu comecei a questionar a coordenadora o que que está acontecendo aí ela não sabia me informar buscou informação e no final de novembro quase próximo da gente ter que fazer o processo simplificado é que devido a pressão elas nos comunicaram que a gente iria passar via MGS que a gente teria que fazer um processo simplificado no final de dezembro dia 23 de dezembro nós fomos comunicados um mês antes olha para você ver em novembro a gente tinha um mês para estudar a gente tinha que pensar no nosso emprego que estava em risco a gente tinha que trabalhar porque final de ano em creche na escola a gente tem muito serviço também né tem as festas tem tudo então tudo isso e ainda ia ter não foi 23 de dezembro de janeiro né gente é isso mesmo é que a prova aconteceria 23 de janeiro nós ficamos sabendo em novembro ou seja dezembro é um mês que a gente tem festa em casa que a gente recebe família a gente não tem tanto tempo assim para estudar ou seja nos comunicaram com um mês de antecedência para a gente fazer a inscrição e estudar então isso aí eu já achei errado se eles estavam pensando em fazer essa mudança eu acho que a gente que já tinha acabado de fazer um processo simplificado né que já tinha acabado de de fazer formação mais do que a gente já tem porque eles exigiram mais formação porque então que eles não nos comunicaram com mais antecedência para até para a gente poder estar estudando para esse processo via MGS entendeu então eu acho que o que a FEMIG pecou foi nisso o Felipe falou aí diz que foi feito estudos e comunicados isso eu falo que na minha creche não foi é igual estou falando houve sim foi a partir do meu questionamento vou dizer mais precisamente eu questionando a coordenação que a coordenação buscou informação e falou mas a coordenação só falou quando tinha certeza que já faltava o que um mês a gente já já foi falando e falando gente quem tiver interesse já tem que fazer inscrição porque senão vai estar fora tipo assim não foi nos comunicado não foi feito curso nenhum com a gente não foi feito para entrar nesse processo simplificado MGS não o que foi feito foi nos comunicar com um mês de antecedência um mês de antecedência a gente ficou sabendo em novembro já estava quase finalizando o processo de inscrição em janeiro foi a prova ou seja a gente teve praticamente dezembro para poder estudar e ainda pensar e lutar e fazer um tanto de coisa como a gente já fez que imediatamente nós solicitamos o sindicato e começamos já a buscar não foi Lúcia soluções tentar buscar soluções mas que não foram não não tivemos sucesso aí eles falaram que a gente ficaria até dezembro dezembro de 2022 que seria agora final do ano aí depois veio uma nota falando que não assim que terminasse cada contrato que a pessoa estaria fora então eu penso o seguinte gente nós professoras como que vai conseguir emprego agora no final do ano quem saiu em junho igual eu saiu em julho quem saiu em agosto a gente já não consegue emprego mais a gente nós estamos todas desempregadas todas que saíram infelizmente na nossa área a gente não consegue a gente pode conseguir sim em outra área mas nessa área a gente não consegue então eu acho que foi uma né uma sacanagem entre aspas porque eles deveriam então ter deixado a gente permanecer até dezembro e aí a gente já estaria ciente que a gente não ficaria e a gente ia buscar outras soluções no meio do ano a gente não consegue na área de educação entendeu e outra coisa que eu questiono por que que eles falam que está reduzindo o cargo de TOS né que é o nosso que nós estamos dentro do TOS 2 e se eles não mexeram nas brinquedotecas do hospital João Paulo que lá também todas as educadoras lá tem o mesmo cargo e a mesma função que a gente entendeu é uma coisa que eu gostaria de perguntar que eu gostaria de obter resposta da FEMIG porque que não mexeram só com as creches e não com as brinquedotecas entendeu se elas tem o mesmo cargo exerce a mesma função que a gente dentro da FEMIG se eles queriam reduzir se eles queriam retirar esse cargo porque retirou só das creches e não retirou das brinquedotecas entendeu e outra coisa que eu questiono é que a FEMIG exigiu da gente cinco anos de experiência a MGS exigiu seis meses olha pra você ver nós fizemos processo simplificado quer dizer em 2021 nós fizemos início de 2022 a gente já tinha que fazer de novo aí já era via o que terceirização onde exigiu o que seis meses e a FEMIG exige cinco anos da gente que já tinha muito tempo de experiência igual no meu caso que eu estou falando e a maioria da creche lá o mínimo que tinha era cinco anos eu estou falando da creche do Gal quer dizer a mínima experiência que as pessoas de lá tinham era de cinco anos os contratos via FEMIG e a MGS gente eu penso que esse edital foi pior do que o outro porque não explicou foi pra ninguém é igual o pai o próprio pai falou as pessoas foram totalmente leiga tava passando por um processo depois de pandemia pós pandemia às vezes desempregado vir esse processo seletivo e fizeram mas fizeram sem saber pra onde ir o que ia fazer por isso que eu acho que entraram muitas pessoas de nível superior entendeu porque também eles acharam que ia ser apoio educando migraram muitas pessoas do apoio educando para as creches o apoio educando nada mais é do que dar suporte pra professora de uma criança né que tem alguma deficiência na área de educação e o professor de educação infantil ele atua ali prontamente ele tem que ensinar ele tem que educar e o que eu penso também que não é só ter a formação a gente tem que gostar a gente tem que amar essa profissão e muitos dos que vieram além de não ter experiência é igual o pai falou eu não tenho a menina falou né a pessoa falou eu não gosto eu não tenho paciência tem que ter paciência tem que gostar tem que amar essa profissão porque senão não fica não adianta ter só a formação ter só a formação não ajuda aí foi onde caiu de paraquedas homens professor de história professor de geografia eu mesmo pude presenciar na minha creche foram três homens trabalhar não estou falando aqui não estou sendo preconceituosa mas o que eu quero dizer é que a formação de um deles não tinha nada a ver quando pôs ele para atuar na sala de aula vocês tinham que ver o que que foi feito eu não posso nem relatar aqui porque foi coisas foram coisas absurdas a ponto de eu chegar para a coordenação e falar gente vocês tem que tirar fulano da sala de aula fulano não tem condições de ficar ali sozinho atuando com a educação infantil tudo bem que ficou com criança maior viu gente eu também vou defender que lá os homens não ficaram com as crianças menores tá hoje eu acho que ainda permanece um homem lá não sei qual que é a função dele lá dentro conclui Márcia mas eu quero dizer enquanto eu estava presente enquanto eu pude presenciar foi um horror foi um fiasco eu mesma eu assim eu trabalhei estou fora mas eu falo que eu tenho muito amor muita dedicação a essas creches da FEMIG conheço muito bem a luta né para permanecer então eu tenho um amor eu tenho um carinho por essas creches e é em nome desse amor e desse carinho também que eu estou aqui e também pelo retorno se eu puder retornar eu ficaria muito grata e eu não consigo entender porque eles fizeram isso uma vez que já colocaram MGS dentro das creches e não deu certo porque eu vivi essa experiência eu passei no primeiro permaneci porque igual estou falando eu passei bem colocada nem cheguei a sair dessa vez eu passei de novo já fui chamada estou esperando a MGS né me relocar mas vou dizer gente hoje com a experiência que eu tenho de creche pela experiência vivida nas creches eu não sei se eu vou aceitar levei sim meus documentos e estou aguardando mas devido a carga horária e devido ao salário e o que eu tenho presenciado aqui fora o que eu tenho visto que as pessoas tem pago muito melhor que a MGS uma carga horária bem menor eu não sei se eu fico apesar que eu também estou em fim de carreira falta pouco para me poder aposentar pode ser que eu também aceite por causa disso mas eu vou te falar não compensa por isso acontece essa rotatividade obrigada obrigada a Márcia Viviane Bessa do Hospital Eduardo de Menezes a Viviane que é servidora depois da Viviane nós vamos ouvir o Júnior Mendes que é pai de aluno boa tarde a todos meu nome é Viviane sou servidora do Hospital Eduardo de Menezes representando aqui a nossa creche tia Lina creche essa fundada em 1985 ou seja com 37 anos de existência o que nós do Eduardo de Menezes vivemos uma realidade um pouco diferente de outras creches que iniciamos aí a pandemia em fevereiro de 2020 e nós somos o único hospital referência em infectologia no estado de Minas Gerais o primeiro hospital a receber pacientes covid então naquele momento do início de pandemia ninguém queria ficar com os nossos filhos nem os avós tios ninguém todas as pessoas tinham medo de nós até hoje quando a gente fala no Hospital Eduardo de Menezes as pessoas ainda tem receio as pessoas ainda tem medo então a creche naquele naquele momento nós tivemos uma interrupção do funcionamento da creche em uma semana até o ponto em que a gestão constatou em que mais de 80% da força de trabalho do Eduardo de Menezes somos mulheres então a gestão teve que voltar atrás fazer uma análise e entender que teria que manter o funcionamento da creche atuante nós não tivemos a opção de mandar filho para casa de algum familiar de alguém e deixar de trabalhar eu afirmo aqui para vocês que o meu filho quando ele crescer eu vou ter orgulho de falar para ele meu filho você também fez parte da linha de frente eu peguei o anel rodoviário uma vez indo embora para casa que só tinha o meu carro eu e o meu filho dentro do carro indo embora em meio a pandemia não tinha ninguém no anel rodoviário de Belo Horizonte a creche é a segunda casa do meu filho e de outras crianças que também frequentam a creche do Eduardo de Meneses um princípio da administração pública que está sendo esquecido pela gestão é o princípio da publicidade é um princípio na qual está descrito na nossa constituição federal que os atos do governo eles têm que ser divulgados para a sociedade divulgados para a população e nesse processo da FEMIG não houve publicidade muito pelo contrário foram tudo feito às escuras a gente ficou sabendo de muitas das informações através da boca das próprias professoras nós como os maiores interessados não tivemos a satisfação um posicionamento da instituição relatando o que estava ocorrendo não cumprido o que eles pregam são os princípios da administração pública de eficiência de publicidade de moralidade nós não tivemos isso então eu venho aqui relatar que a CEI a creche de Tia Lina do hospital Eduardo de Veneza hospital tão importante para o Estado que a gente não teve essa informação o nosso processo ele já está finalizado vendo o relato de outras unidades aqui pude perceber que em algumas unidades os contratos da FEMIG ainda irão vencer os nossos já foram todos vencidos todos contemplados estamos agora com todos os funcionários terceirizados todos e não recebemos nenhuma orientação nenhuma satisfação da ocorrência dessa transição e o mais importante que foi dito aqui é que a creche ela é um patrimônio do Estado uma coisa importante que a gente possa perceber e eu falo isso muito com os colegas é que a FEMIG não está fazendo uma caridade para conosco isso é um dever do Estado eu sou cidadã pago os meus impostos pago os meus tributos e espero o mínimo do retorno nós estamos falando gente não é de uma política de governo nós estamos falando de uma política pública de Estado brasileiro então eu como servidora que atuei na linha de frente por dois anos e o que a gente recebe né como recompensa como mérito é essa falta de transparência é essa falta de diálogo é essa falta de respeito para conosco então o que a gente quer é que haja uma revisão nessa forma de contratação que respeite essa tradição né eu não estou falando de uma creche de cinco anos atrás eu estou falando de uma creche de 37 anos de existência a minha idade então eu quero não é eu quero que as crianças que estão por vir tenham uma oportunidade melhor que a gente possa trabalhar com segurança porque depois desses dois anos o que nós temos aí o estado tem para conosco um débito enorme com essa pandemia o tanto que nós oferecemos aí da nossa da nossa saúde mental para o estado então o que a gente quer é diálogo é transparência e agradecer aí a vocês deputada Beatriz Serqueira professor Cleito pela oportunidade e a todos que estão aí lutando em prol de uma causa que é volto e reafirmo uma política de estado brasileira Jane obrigada vou passar para as considerações do Júnior Mendes de Oliveira pai de alunos pois é Deonara boa tarde a todos boa tarde a todos eu não sou da rede femiga mas eu sou pai de um aluno e eu tenho experiência como pai como cuidado meu filho né sempre ajudando minha esposa a trocar a fralda eu tenho esse cuidado então eu sempre quero lidar com criança e eu queria focar duas coisas bem breve a primeira é ouvir o meu filho falar eu não quero ir na creche nem nunca mais que ele fala nem nunca mais ele tem cinco anos né com o possível transtorno de TDAH então é muito difícil para a gente eu sou eu sou da rede privada e não sei o contexto da da femiga assim as regras políticas e todas as normas isso aí eu não vou entrar porque seria injusto da minha parte mas o que ele mencionou eu também já vi é é professora sentada na porta da creche fumando todos devem lembrar que aconteceu em Genaúba ou em Genuária não me lembro bem isso Genaúba aquela invasão e tal então quanto mais o portão da creche ficar fechado melhor ok então assim não é para ficar ali a pessoa fumando pode chegar uma pessoa mal intencionada é aproveitar a entrada ou a saída então assim é um pouco chato e agora eu quero falar o mais importante como esse funcionário da MGS eu passei em dois concursos dela bem básico nada demais e não é minha área mais hoje eu atuo com elétrica mas eu sou garçom profissional e fui garçom da MGS na cidade administrativa e lá o que que isso tem a ver com a creche tudo a MGS ela não tem um critério para contratar pessoas ah por que você está falando isso porque eu sou formado no SENAC trabalhei em alguns dos melhores bufês de BH por 18 anos então assim eu sinto que eu tenho é currículo para fazer o que eu fiz o mesmo que os colegas estavam fazendo servir água e café aqui e eu não vi isso na cidade administrativa tem gente que foi julgada lá dentro agora eu vou entrar na parte técnica porque que a MGS não usa esse esse critério pegaram pessoas que foram aprovadas em um concurso e levou para cuidar do meu filho se fosse quem deu essa canetada iria fazer isso se tivesse o filho lá eu acho que não ok tinha pessoas que são garçons na cidade administrativa que não passavam uniforme que não fazia barba hoje eu uso barba porque eu posso usar mas eu nunca usei lá entende então assim eu sou muito criterioso com isso então assim eu passei no concurso e fui concorrer com pessoas que não mereciam concorrer comigo existe relatos lá de pessoas que meio que foi julgado lá dentro tá então eu acho que a MGS não tem esse critério sabe como o deputado disse ela não é especializada em formar profissionais para qualquer área muito menos para lidar com criança e deve ter mais pais aqui que deve ter ouvido isso de filho vou citar um exemplo de uma conversa de ontem com a ex-professora de lá que não veio ao caso citar o nome como está o meu pedrinho o meu pedrinho é a maneira que as crianças são tratadas lá pode ser o Paulo o Pedro independente da criança tem esse vínculo tem esse amor entende então da hora que o portão abre eu entrego o meu filho e eu deixo ele na creche todo dia de segunda a sexta eu deixo o meu filho todo dia e ele correr e abraçar o professor infelizmente eu não tenho isso lá quem recebe o meu filho hoje está sentado numa cadeira lá no fundo e ele tem que caminhar até o fundo então assim mais uma vez eu não sou da rede feminina mas eu sou pai então eu não estou satisfeito com o que está lá e você vai sei lá fumar lidar com criança eu não sirvo muito de base para isso porque eu sou muito técnico em tudo que eu faço quando eu deixo de gostar eu saio então só esse relato que eu acho que acho que é importante a MGS pode ter funcionários para outros cargos mas pelo que eu entendo ninguém lê pedagogo muito bem Obrigada Júnior passar agora as considerações da Deonara que é assistente social da rede FEMIG mãe de ex-alunos então eu sou eu sou eu tive filhos durante nove anos na creche eu ia diariamente durante nove anos na creche porque eu tenho três filhos de idade diferente e eu participei nesse período da comissão de mães e pais da creche e eu acho que é importante a gente relatar que a FEMIG tem nos seus cargos a questão do educador e a FEMIG durante muito tempo inclusive na época meus filhos frequentavam a creche os trabalhadores as trabalhadoras das creches grande parte deles eram funcionários efetivos e outras alguns eram contratados contratadas mas sem essa rotatividade e eu acho que é importante a gente registrar que a creche Cantinho Feliz que a creche que pertence ao Hospital Raul Soares ela era referência nesse estado nessa cidade inclusive a gente teve várias oficinas de outras creches outras escolas infantis de Belo Horizonte que foram na creche Cantinho Feliz para aprender como funciona a creche e agora nós estamos tendo todos esses relatos que foram feitos aqui inclusive a FEMIG dizendo que a MGS tem que fazer curso quando na verdade quando a gente tinha profissionais efetivos e profissionais contratados permanentes os profissionais estavam ensinando outras escolas então assim eu realmente não consigo entender uma das perguntas que eu eu ia fazer né a Beatriz já fez que é porque que não mandou um projeto de lei ampliando os cargos de STOS aqui para a Assembleia para que pudesse garantir os profissionais da creche outra coisa outra pergunta que eu não consigo parar de fazer é o seguinte se é muito mais caro apagar a MGS né por esses profissionais que ela remunera mal que ela tem uma carga horária muito maior do que se tem nas escolas infantis qual que é o motivo se fosse mais barato eu até podia pensar em alguma compreender não o estado precisa economizar mas é mais caro eu não consigo entender eu realmente assim dá né eu acho que assim eu acho que tem outras coisas tem alguns outros interesses que não são ditos que estão por trás dessa dessa história então acho que isso é uma questão importante eu acho que a FEMIC tem que resolver né e eu acho que foi falado aqui no começo assim é um momento muito esse né esse primeiro momento é um momento muito importante é para os nossos filhos e eu vou dizer isso porque assim eu choro toda vez que eu lembro eu choro meu filho tinha 14 anos ele sofreu agressão no assalto e aí na hora que ele estava na véspera da cirurgia eu falei o que você quer que eu faço ele falou assim mãe faz o chá da creche entendeu é uma a creche uma creche de qualidade ela fica nos nossos filhos para sempre a FEMIC não pode fazer o que está fazendo com os filhos dos trabalhadores entendeu é um absurdo porque essa a experiência ruim também fica a experiência boa fica a ruim também fica então a FEMIC não pode fazer isso com os nossos filhos eu quero que os filhos né das mães hoje tenham a mesma qualidade de acompanhamento de apoio que os meus tiveram porque eu sei que esses nove anos eu tive tranquilidade para trabalhar e as nossas mães por tudo e os nossos pais por tudo que fizeram por esse estado principalmente na pandemia tem que ter o direito de trabalhar com tranquilidade de saber que seus filhos estão bem cuidados porque isso que o estado está fazendo é um absurdo com nós trabalhadores que é você está inseguro quanto a qual tratamento seu filho está tendo no local que ele deveria estar sendo bem cuidado então esse governo esse estado a FEMIC não pode fazer isso com nós não pode fazer isso com os nossos filhos e as nossas filhas isso é um total desrespeito e não é por dinheiro não é por nada é um projeto de destruição do ser humano de destruição do povo brasileiro que esse governo está implementando e esse governo nós temos que resistir esse governo tem que mudar ele tem que pensar em nós porque nós pensamos na população nós vamos trabalhar com todas as nossas dificuldades pensando em cuidar bem da população que chega ali tá porque a gente sabe que a população não tem culpa das coisas que estão acontecendo mas a FEMIG também tem que tratar a gente com mais respeito não dá para esse desrespeito que está tratando Obrigada, Deonara nós vamos voltar aqui para a mesa agora são três encaminhamentos o primeiro encaminhamento todos com requerimento né deputado nós vamos apresentar um requerimento e votação em reunião posterior né porque essa reunião ela foi específica para audiência pública nós vamos então fazer a proposta da visita técnica a presidenta da FEMIG a promotora a promotora que é da da defesa da saúde e a sugestão deputado professor Cleiton vossa excelência quer fazer? não faz uma nova audiência com a presença da presidenta da FEMIG então quer dizer a gente vai dando sequência né eu costumo dizer aqui na assembleia que a audiência pública não é um evento um dia a gente vem aqui faz um evento tira uma foto a audiência pública faz parte de um processo do poder legislativo de atuação nas pautas que são significativas para as pessoas né e todo mundo tá vendo o quão significativa é essa pauta o quão importante é essa pauta eu lamento que da reunião de hoje nós já não tenhamos saído daqui com os encaminhamentos mas tem o nosso compromisso de persistir para buscar a solução onde está finalizado o nosso pedido é para render não é é difícil difícil explicar como que na conta da gestão da FEMIG é o resultado final foi a mulher pagar a conta porque vocês me perdoem a franqueza é impossível ver tudo que está acontecendo sem um recorte de gênero porque são as mulheres mães as mais afetadas as mais afetadas então tem um recorte de gênero aí que a gente precisa é precisa questionar o Estado né é situações em que nós temos uma grande maioria de mulheres diretamente impactadas naquilo que é essencial e fundamental né na pra na condição de de trabalhar com dignidade então eu lamento muito que o Estado esteja persistindo nessa ideia mas tem aqui na Comissão de Educação o compromisso da gente seguir fazendo aí os encaminhamentos necessários não é possível tratar com naturalidade e normalizar o que foi feito porque se de todos os lugares que a FEMIG e a gestão poderia fazer adequação por que que o corte foi aí eu também foi sendo explicar foram sendo explicadas as questões por que que o corte foi aí não tinha outro lugar para adequar né não tinha outro lugar que pudesse ver uma forma um exercício para que enquanto não resolvesse sobre o ponto de vista que eu acho que o mais adequado era o envio do projeto de lei para criação dos cargos necessários que repito ninguém aqui se recusaria a votar eu sou do bloco de oposição ao governo a nossa oposição não não seria uma não seria uma oposição de se opor algo tão importante aliás nesses quatro anos nós da oposição governo Zema nunca nos opomos a nenhum projeto que beneficiasse a população ao contrário nós sempre batalhamos para que essas proposições pudessem tramitar com a seriedade e celeridade possível então não é nem possível dizer que demoraria porque sequer esse diálogo foi feito aqui na Assembleia Legislativa nós nunca nos furtamos a fazer as discussões necessárias aqui na casa se eu que sou de oposição estou dizendo isso creio então que a base do governo também não se oporia a um projeto de lei do governo para resolver uma situação em relação a continuidade das creches da rede FEMIG porque quando você passa a terceirizar é plenamente possível você enxergar que próximos passos sejam a finalização da prestação de serviço porque você já não tem a contratação direta então de fato o alerta e a a preocupação das famílias das famílias porque aí além das mães de toda a família porque é uma rede de proteção e acolhimento se eu estou acolhendo uma criança eu estou acolhendo a família isso é importante então esses são esses os primeiros encaminhamentos que nós estamos definindo aqui que serão votados e encaminhados eu imagino que na próxima semana quando tivermos coro faremos a votação desse requerimento com a palavra deputado só a sugestão de fazermos também o requerimento encaminhando a rede FEMIG que elabore um projeto de lei para a recomposição do quadro de tos aí o encaminhamento então a sugestão quem sabe a gente não precisa nem de outra reunião o que é muito ruim é a gente ter que fazer a convocação nós vamos fazer o requerimento a sugestão de convocação quando a gente convoca só para vocês terem ideia a convocação é a última instância nós convidamos daqui a pouco já corre gente aqui do governo para não deputada Beatriz professor Cleiton eu me comprometo a trazer a pessoa que se o deputado Roberto Andrade estiver assistindo alguém da assessoria dele nós estamos aqui à disposição mas por enquanto nós vamos convocar a presidente da FEMIG quem sabe que a gente vai precisar convocar que ela manda aqui o projeto de lei viu presidente porque o que está colocado aqui não impede não viu a lei de responsabilidade fiscal ela não é impeditiva para provimento desses cargos porque nós estamos falando de duas áreas que serão preenchidas a área da educação e da saúde nós temos parecer favorável do Tribunal de Contas a lei de responsabilidade fiscal ela não é draconiana ela não é rígida a esse ponto de impedir que áreas tão importantes como educação e saúde venham a ter contratação de pessoas então fica essa nossa sugestão vamos encaminhar também esse requerimento para a contratação desses cargos e resolver esse problema para que o Pedrinho ele possa de novo chegar em casa com um outro sorriso dizendo que a professora que ele tanto ama voltou a trabalhar na creche que ele frequenta Obrigada deputado eu vou passar aqui para a rodada de considerações finais por favor o que eu ia falar já foi dito aqui pelos pais que trouxeram informações para demonstrar tudo que a gente vem passando o relato do Pedrinho foi assim é o que a gente vê todos os dias então vocês e o seu filho não estão sozinhos nós estamos no mesmo barco e nesse tempo a gente recebeu várias reclamações parecidas com essa como diz eu não quero mais voltar nessa creche a tia é muito brava me colocou de castigo me obrigou a comer grita demais os profissionais fumando na porta da creche como foi relatado aqui então é algo muito cruel como ele disse para uma mãe e para um pai escutar e não poder fazer nada e você ser obrigado a deixar o seu filho lá todos os dias sem saber o que realmente está acontecendo lá dentro porque nós não confiamos em quem está lá eu queria fazer só a consideração final ô mãe fiquei emocionada com seu relato não tinha pensado nisso mas os filhos dos servidores da FEMIG também estavam na linha de frente a luta continua nós não estamos sozinhos Beatriz muito obrigado professor Cleito muito obrigado vão precisar muito do apoio da luta da capacidade da coragem de vocês estamos juntos obrigada obrigada Lúcia Felipe Renato rapidamente eu queria estar agradecendo a Beatriz ao professor Cleito os deputados que nos acolheram eu fiquei muito sensibilizado com o relato o mesmo relato que foi feito pela Lúcia sensibilizou demais o trabalho que vocês desenvolveram na linha de frente se os filhos tiveram ao lado de vocês algo também que eu não tinha nem pensado no dia a dia mas acho que tem que sensibilizar ainda mais a presidência da FEMIG que ela possa já de imediato dar uma solução nas próximas horas para que a gente possa resolver esse impasse para que vocês possam continuar desempenhando esse trabalho de relevância pública a nossa sociedade mineira e que eu possa inclusive continuar salvando vidas como sempre o fizeram ao longo desses anos seriam essas considerações Obrigada Renato cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares do Felipe Teixeira pela rede FEMIG do Ederson Alves presidente do Conselho Estadual de Saúde Renato Barros pelo SIN de Saúde a Lúcia pela servidora da rede FEMIG a Camila e a Patrícia mães de alunos de crianças de crianças assistidas pela creche da rede FEMIG agradecemos também as intervenções da Deonara do Júnior Mendes da Viviane Bessa da Márcia e do Paulo Paulo Neves agradecemos em especial também todos que estiveram aqui conosco o nosso compromisso de permanecermos enquanto comissão de educação debatendo até que os encaminhamentos necessários sejam efetivamente feitos eu particularmente lamento muito que vocês que são profissionais da área da saúde que nos salvaram durante o pior momento pelo qual o Brasil passou nos salvaram enquanto o presidente da república dizia que era uma gripezinha que dizia que porte atlético resistiria porque quando você tem o líder máximo de um país dando sinais errados alguém está pagando essa conta e foi o sistema público de saúde que pagou essa conta porque se a vacina tivesse chegado antes se a vacina tivesse sido comprada antes tivesse tido investimento antes para a produção própria de vacina com certeza vidas teriam sido preservadas e entre tantas vidas eu não tenho dúvida de muitos colegas de vocês profissionais da área de saúde então de fato além do nosso respeito que é o mínimo não bastam palmas apenas é preciso que efetivamente quem tem quem está no lugar de decisão zele pelo respeito zele por condições dignas de trabalho zele para que vocês tenham o atendimento adequado pela gestão pública então quando a gestão falha a nossa tarefa aqui na comissão é dizer a essa gestão que ela falhou ir cobrando até que isso seja efetivamente resolvido e não é possível fazer esse debate sem identificar que quem está na linha de frente como a maior prejudicada nesse processo é a mulher é a mulher porque a creche antes de tudo uma rede de apoio e proteção à família mas também à mulher para que aquele espaço de trabalho dela possa efetivamente acontecer quantas de nós desistimos de possibilidades de carreira em função da ausência de redes de apoio de proteção de apoio de apoio quantas vezes falharam redes de apoio e por causa de por não termos as redes de apoio as mulheres abriram mão de uma carreira de uma de um aperfeiçoamento de uma promoção que exigiria mais e ela viu a ausência de uma rede pública de apoio e por essa ausência ela teve que tomar decisões que seriam diferentes se ela tivesse rede de apoio então o debate sobre as mulheres é um debate que também é necessário hoje na nossa sociedade e fazer redes de apoio para que as mulheres possam se sentir amparadas e consequentemente as suas famílias é uma obrigação do poder público quando ele falha nós estamos aqui para dizer a ele não só da falha mas persistindo para que ele corrija essas falhas então muito obrigado por confiarem na comissão de educação ciência e tecnologia para este debate também agradeço o público que nos acompanhou determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos nós vamos tentar votar os requerimentos na próxima semana e vamos nós vamos